Manoel e Rosa viviam no sertão Trabalhando a terra Com as próprias mãos Até que um dia Pelo sim e pelo não Entrou na vida Vem o Santo Sebastião Trazia bondade no sol Jesus Cristo E o coração 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 Sebastião nasceu do povo No mês de fevereiro Anunciando que a desgraça Queima o mundo inteiro Mas querer podia salvar Quem se disse o passo feio Que era santo e lhe vazio Que era santo, que era santo Que era santo e lhe vazio Que era santo, que era santo Que era santo, que era santo Que era santo e lhe vazio Sebastião nasceu no fogo No mês de fevereiro Anunciando que a desgraça Queima o mundo inteiro Mas querer podia salvar Quem se disse o passo feio Que era santo e milagre Que era santo, santo Que era santo e milagre Que era santo, que era santo Que era santo e milagre Que era santo, que era santo Que era santo e milagre Que era santo, que era santo Meu filho, tua mãe morreu Não foi da morte de Deus Não foi da morte de Deus Não foi da morte de Deus Foi de briga no sertão Não foi da morte de Deus Morte de Deus Jurando em dez igreja Sem santo padroeiro Sem santo padroeiro Antônio das mortes Matador de cangaceiros Matador de cangaceiro Matador de cangaceiro Eu sou Antônio das Mortes, morreu tudo feliz rezando de alegria, foi contra a minha vontade, mas teve de ser, só deixei dois vivos para contar a história, e Sebastião? Sebastião, foi eles que mataram, foi o povo mesmo que matou o santo. Da morte do monte santo Sobrou Manuel Vaqueiro Por piedade de Antônio, matador de cangaceiro A história continua, preste lá Mais atenção Andou Manuel e Rosa na gereda do sertão Até que um dia, pelo sim e pelo não Entrou na vida deles Curi O diabo de Lampião Andando com remorso Sem santo padroeiro Porto Antônio das Mortes Vem procurando Vem procurando Vem procurando Noite e dia Vem procurando Vem procurando Vem procurando Noite e dia Vem procurando Noite e dia Procurou pelo sertão Todo mês de fevereiro O dragão da maldade Contra o santo guerreiro Procurou Antônio das Mortes Procurou Antônio das Mortes Todo mês de fevereiro Procurou Antônio das Mortes 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL